Música Eu preciso de alguém que leve essa semente santa e que vá pelas cidades, em casas e barracos levar essa semente que tanto salva e o corpo se levanta e é alíquo também para o texto fraco Preciso de alguém que leve essa semente santa para espalhá-la na terra dos perdidos e esperar um dia um fruto amadurecido fruto do amor, do bem e da santidade e mesmo que ela tenha sido semeada ao cair da tarde florescerá ao desmontar da hora A tanto tempo procuro trabalho a crise do desemprego também atingiu a medicina O que fazer? Sou uma especialista A medicina concluiu o curso com excelência acadêmica Fiz pós-graduação, mestrado, doutorado e curso no exterior A medicina para mim é um sacerdócio Amo ajudar as pessoas, curá-las, socorrê-las Acho que poderei ocupar esse cargo A pessoa que procuramos precisa conhecer muito do ser humano mais do que ensinam os especialistas em medicina Queremos que alguém cure não somente o corpo mas também a sua alma para tratar as chagas do pecado que como um lepra vem destruindo a humanidade Queremos que alguém seja conhecedor do antídoto para curar a prostituição a violência e a morte Você a conhece? Não O senhor já pode estar delirando Nunca ouvi falar de remédio que curasse tais doenças Sinto muito desapontá-la, doutora Mas essa vaga não é a que nós procuramos Os seus diplomas podem enfeitar muito bem as paredes da sua casa Mas aqui não há utilidade nenhuma Portanto, não és a pessoa em que procuramos Agora lá Preciso de alguém Que vá pelas cidades e balados Cheios de perigo E trazer consigo muitas almas ganhas Lá, bem distante Aonde o pecado impera Fazendo escravo a tantas almas vis E estas sementes Farão a primavera Sendo assim, eu ficarei feliz Eu nasci para fazer as pessoas sorrirem E não o que és O cuido está me pagando Porque o meu alimento É do sorriso E dos aplausos da plateia Do sorriso E dos aplausos da plateia Não posso imaginar a tristeza com minha patroa Eu sei fazer Acrobacias no monociclo E sou erros Pergunto de janeiro Sei também contar algumas piadas O que me diz Até algumas evangélicas Mas eu não vou contar agora não Eu penso Que o senhor não vai encontrar ninguém Melhor do que eu Esta vaga Ela é muito preciosa E quem for ocupá-la Terá que ter meios Em trazer alegria ao povo Uma alegria que dure para sempre E no final Salte para a vida eterna Você a conhece? Alegria? Que dure para sempre? Que salte para a vida eterna Você só pode ficar brincando Eu nunca ouvi uma coisa tão maluca Como essa Pois é Como eu já previa Como eu já via Não és a pessoa em que procuramos Agora vá Preciso de alguém Que leve essa semente santa E que vá até o deserto Errante aos corações podritos Aonde o gemido é difícil de ouvir Quem levará o evangelho do porvir? Quem levará o grito aos que estão? Ele vai vir em pranto Em cada encosta Em cada esquina E em cada canto Sou uma engenheira civil E sou boa de matemática Posso construir prédios E ter pontes E até fazer prédios E até fazer prédios muito bonitos Eu posso até construir igrejas Sou uma especialista na engenharia civil Eu acho que estou hábito a preocupar essa vaga Uma obra engenheira A cidade que os homens construíram Estão morrendo Londres Paris Brasília E tantas outras por aí Estão morrendo diante de tanta corrupção Terrorismo Mortes E dores Queremos que alguém construa Uma cidade que nunca se acabe Uma cidade eterna E que nela Não haja nem drogas Prostituição Corrupção E nem terrorismo O seu curso Abrageu sobre esse assunto? Bem Ah Vejo que fala de filosofias Pois a qualificação que existe É impossível Quem que a gente tivesse seguido Poderia até salvar o mundo Exatamente É isso que eu estou esperando Mas é impossível Quanto mais estudo Mais se exige Isso é algo impossível Como assim? Impossível Impossível Preciso de alguém Que leve essa semente santa E que vá até os encarcerados Em prisões Que estão vivendo uma vida sem fé Sem Deus E sem perdão Alguém que se encarregue De ir de cela em cela Evangelizar Sabendo que tem muitos perigos Para enfrentar Eu sou meritíssimo aposentado Mas acho que não está ainda na hora de eu encerrar com a minha carreira Tenho muitas ambições O mundo das leis Tem sido o meu universo Durante muito tempo Eu tenho estudado as leis Sou especialista Sim, eu conheço cada parágrafo Cada artigo das leis Com isso, senhor Eu tenho certeza Que eu estou apto Para ocupar esse cargo Nobre magistrado Queremos que alguém Seja conhecedor Mais do que a lei Para perdoar infratores Inocentar culpados E libertar os cativos em prisões Cumprindo a lei Sem contudo ferida Mas senhor Como que isso é possível? Isto é Ilegalmente Impossível Pobre magistrado Embora sejas Conhecível Conhecedor da lei Desconhece completamente a graça Aquilo que é impossível aos homens É perfeitamente impossível Para Deus Portanto Não mais a pessoa que procuramos Agora vamos Preciso de alguém Que deve essa semente santa Que vá pelas cidades E vá também até os sertões Aonde a amargura Faz brotar A amargura dos pobres cidadãos Alguém que se encarreque De levar água limpa Torrente límpida Para lavar a mente E também nos corações A quem enviarei E quem há de ir por nós Onde a amargura dos pobres cidadãos Onde a amargura dos pobres cidadãos Onde a amargura dos pobres cidadãos O mundo Onde as pessoas não sentem mais alegrias Por causa do pecado Da violência E da corrupção Anos de guerras Fomes Terremotos Maremotos Ataques terroristas Tempestades Inquietudes E crueldades Corpos Que tomam Pétricos Gelados Nas vias Esquecidas Nas cidades Almas Que gemem Gemem Na penumbra Da noite Pois o fantasma Da fome Ronda as casas E o triste Quadro de miséria Se contempla Jovem Muitos Passaram por aqui E ofereceram Seus préstimos Embora não foram aprovados E tu O que tens a oferecer? Não tenho Grande cultura Nem condição econômica Privilegiada Muito menos Veio de família nobre Senhor Eu não sou como uma médica Que pode Com seus talentos Curar aqueles que estão fermos Como uma engenheira Que pode projetar Grandes casas E edifícios Como um juiz Que pode condenar Ou inocentar Ou ainda Eu não sou como um palhaço Que pode trazer as pessoas Alegria no circo Mas eu possuo Um tesouro de grande valor Ao qual este sim Este sim Este sim Eu posso repartir com todos Com todos Com todos os necessitados O tesouro é este Que tem um grande valor? Tem uma chama viva Que arde E que queima dentro do meu peito Que é o amor O amor O amor Pelas almas perdidas E possui um ancião enorme De ganhar sua ré São Paulo O Brasil E o mundo todo Para Cristo E como fará Para curar a alma Deste povo E o chagada Pelo pecado Conheço o antídoto O sangue O sangue O sangue O sangue De Jesus Que nos lava Que nos limpa E que nos purifica De todo De todo O pecado E como fará Para alegrar A alma Deste povo Tão entristecido Dando-lhes de beber Da água Da vida Que é Cristo Pois ele mesmo Nos diz em sua palavra Aquele que beber Da água Que eu lhe der Se fará dele Uma fonte De água viva Que transborda E que salta 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 Para a vida eterna E como fará Para ajudarmos A escaparmos Deste mundo Que caminha Para destruição E ruína É verdade Este mundo Está perdido Mas eu poderia Indicar-lhes O caminho Da nova Jerusalém Sim João 14 Nos diz Não se tome O nosso coração Cresce em Deus Cresce também Na casa do meu pai Há muitas moradas Eu posso sim Indicar-lhes O caminho Para chegar As mansões Celestiais A estas novas moradas E como fará Para levar Tantos malfeitores A um lugar Tão sublime É verdade Senhor O lugar é sublime Santo Puro Lá Não se entra De qualquer maneira Com mentiras Com enganos Ou falsidades Mas eu conheço Uma brecha na lei A palavra do Senhor Nos diz Que onde abundou O pecado A graça De Deus A graça A graça A graça Ela superabundou Aleluia Achamos 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 O que procurávamos Meu jovem Como você se dispôs A buscar A levar A minha semente Não se preocupeis Com o que a veja Beber ou de comer Porque eu sofrerei As suas necessidades Quando passares Pelas águas Elas não te Supremigirão Quando passares Pelo fogo Nenhuma chama Arderá em ti Ainda que lhe sobrevenha Lutas e tribulações Não tenha mais Porque eu sou contigo Para te livrar Agora vá E semeie A minha excelente Vá meu filho Semeia Senhor O amor Em paz E dor A sua Talvez Sem parar O meu reino Como você Quase A gado O amor O senhor Contatou São seus semelhos! São seus semelhos de alma. São seus semelhos! São seus semelhos! Mas, por que atirem esse dinheiro? Fama e aplausos para você deixar esse negócio de sementes por aí? Dinheiro! Fama! Aplausos! Eu não quero esse dinheiro sujo. Eu quero ganhar almas. Almas fomem no mundo interior. Eu não quero esse dinheiro. Quero ganhar almas Amigo, 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 socorro Me ajude, por favor, estou perigo, alguém me ajude Por favor, me ajude Por favor, me ajude Me ajude Não, não bota aí, teve escondido Senhor O inimigo fez tudo Senhor Para mais Me ajude Aleluia! 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 Música O meu nome é Jesus, me acerva tua voz, usa-me, 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 usa-me. O meu nome é Jesus, me acerva tua voz, usa-me, usa-me, usa-me. O meu nome é Jesus, me acerva tua voz, usa-me, 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 usa-me. O meu nome é Jesus, me acerva tua voz, usa-me, 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 busca-me, usa-me, usa-me. está com você aleluia eu quero nessa oportunidade convidar a todos os presentes e os nossos irmãos que estão do lado de lá, da porta do tempo nossos internados nós vamos orar ao Senhor e diante de todos vocês nós queremos orar pelo nosso missionário que está nos Estados Unidos que os nossos missionários que estão na África os nossos missionários que estão no Paraguai que está no Peru que está aqui em Minas Gerais que estão na Bahia que estão na Argentina que estão no Piauí e que estão também na Paraíba nós queremos orar por todos vocês queremos que a igreja nessa oportunidade volte o seu pensamento para uma palavra que vem comovendo a igreja na atualidade que é a parábola que é a parábola do semeador a peça que acabamos de ouvir fala e traz aqui o símbolo de uma semente aqui é uma semente de trigo que é faz que chega mais perto da simplicidade da pureza do qual se trata a palavra de Deus a semente é uma semente produtiva e ela se torna a cada vez que nós a comemos e lemos e nos alimentamos ela nos traz novidade de vida que é a palavra que sai da boca de Deus a Bíblia é sagrada essa semente ela representa a palavra de Deus o semeador ele semelhante a você que nessa noite nos ouve e nessa noite está aqui presente devemos atentar com mais diligência para as coisas não só que nos ouvem mas as coisas da qual Deus revelou e revela através da semente e sejamos um semeador de várias maneiras ao ponto positivo para um semeador na parte financeira do pessoal que é o o índice e também na parte de intercessão que é a igreja que dá apoio aos nossos missionários e a igreja que contribui várias maneiras você pode ser um semeador nessa noite Deus poderá tocar o seu coração para você ocupar uma dessas posições de ser um semeador verdadeiramente porque o Senhor procura homens fiéis Deus procura homens e mulheres fiéis a sua palavra que tem amor às almas que tem o coração voltado para a obra de Deus vamos orar pela programação e vamos orar também pelos nossos missionários os nomes que eu aqui passei você ora por eles ora por o Estado ora pelos nossos missionários cada missionário deles tem uma família que está ao lado dele tem esposa tem filho e esses precisam mais do que nunca da sua oração precisam da sua ajuda em todos os sentidos o seu carinho a sua dedicação porque vidas vidas estão sendo é filho oramos nessa oportunidade apresentamos Senhor esse símbolo e essa semente simbólica do qual Deus filho aqui apresentar essa peça Senhor mas nós cremos na transformação do poder da tua palavra na vida do pecador e eu peço que o Senhor neste momento assiste os nossos missionários que estão Senhor a tua igreja em Minas Gerais a tua igreja que está na Bahia a tua igreja que está no Pernambuco a tua igreja que está na Paraíba a tua igreja que está também no Piauí a tua igreja Senhor que está em São Paulo Senhor dos céus abençoa também a tua igreja também no Paraguai a tua igreja na América Senhor e aos nossos missionários abençoa também Senhor a tua igreja no Peru Senhor em todas a cidade aonde está Senhor uma partícula de cooperação Senhor da missão de homi neste momento ser lá com a tua promessa com a tua bênção da bênção da prosperidade abre a porta da palavra abre a porta Senhor da salvação abre a porta da cura espiritual da letra maligna que é o pecado que tem atingido as nações tem atingido a família Senhor mas entra com provisão nessa noite Deus restaura a vida resgata a vida que está na mão de Satanás nesta noite Senhor abençoa a tua igreja aonde está ó Deus assiste os teus filhos dando graça saúde Senhor e abençoando a integridade da sua família Pai querido nós oramos no nome de Jesus que vive reino e para sempre Amém Glória a Deus Amém